Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator, esses jogos que vocês curtem pra caramba, são simuladores de briga entre animais e tal, e hoje eu quero fazer essa campanha, que é a Dead Rising, basicamente são uns animais lá de baixo, sabe, são monstros estranhos, diferentes, esse daqui eu vou mostrar rapidão, eles são muito fortes. Só selecionar aqui o mapazinho, pá, selecionei só pra vocês verem, a gente vem aqui ó, Infernals, e a gente tem diversos desses monstros, eles são muito da hora, muito fortes mesmo, e eu quero ver qual deles que é o mais pica das galáxias, vamos ver essa briga aqui rapidão mano, olha só, nossa, olha esse aqui, esse aqui é novo guys, que bicho que é esse? Esse aqui é novíssimo, quem que será que ganha na batalha, ele ou esse chifrudo aqui? A gente vai descobrir depois mano, mas vamos fazer a brincadeira lá que a gente havia comentado no modo, aliás, no modo campanha. Temos aqui ó, 5, aliás, é, 5, touro? É, eu acho que são touros, e a gente tem quanto dinheiro pra gastar? 350 dólares só e com humanos, ah não, humano não vai matar isso aqui, é aquilo lá, nesse jogo o que importa é a quantidade, não a qualidade, então eu vou encher de humano aqui ó, nossa, diversos humanos baratinhos, isso aqui vai ser facinho, vou botar uns romanos aqui ó, não, vamos botar uns caros aqui atrás também né, botar um de cavalo também, O que importa é a quantidade, vamos lá, que comece a brincadeira, nossa, os bichos estão dando pau na gente, calma, eu quero controlar o cavalo, como é que eu controlo o cavalo, deixa eu controlar o cavalo? Eita, preula, olha lá o bichinho botando a lança do touro, vai, vamos lá carinha do cavalo, tamo contando com você, bora, 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 só tem mais um touro vivo, uh, não, tem 3 vivos ainda, é, sobrou 2 vivos ainda, ah, cacilda, Ah, morremos, ah, isso aqui é muito difícil véi, vamos lá então véi, o que que eu vou fazer, eu vou encher de cara de cavalo, chegar até 300 dólares com esses caras, esses aqui são brabo, e aqui na frente vai botar uns outros amigos aqui ó, só pra morrer, sabe, pros bichinhos ficarem distraídos com eles, que comece a batalha, tomara que dê agora, bora, ai caramba, já morreu um monte ali da frente, eles foram inúteis, o certo é eles focarem em um só né, Foca nesse aqui galera, foca nesse aqui, ataca ali, ataca ali, ataca ali, todo mundo foca em um, foca em um primeiro pessoal, bora isso daí, todo mundo focando naquele, e ali eles tão tomando um pau ainda, ai, cacilda véi, mas que droga mano, perdemos de novo, tem só um cavalo aqui doido, o cara caiu do cavalo, mas tá aqui ó, lutando bravamente, esse maluco é brabo, olha, Que saco véi, eliminamos dois búfalos, não, um búfalo só, vamos botar uns cavalos aqui na frente, colocar 10 cavalos, dois pra cada, porque os cavalos são bem fortes, aí ó, o cavalo pra distrair, daí vai chegar, ah, arqueiro também ó, enquanto os cavalos brigam ali e tal, daí vai vir atrás os, esses bichos aqui ó, vamos lá, vamos dar start isso aqui, agora é pra ir, ó, os arqueiros sentando a flecha ali, mas todo mundo já morreu, sobrou os arqueiros, não, se bem que não, tá indo bem agora, bora galera, flecha aqui ó, flecha aqui, nesse daqui, isso, boa, não, eles vão atacar os arqueiros, não, por favor não, por favor não, vamos lá galera, não deixa os arqueiros ser atingidos, eles são muito frágeis, ganhamos, é isso, obrigado arqueiros, show, liberamos aqui o próximo, vamos ver quem que é o próximo, o próximo é o minotauro, esse aqui é minotauro? Sei lá, lobo pra caramba, e o búfalo, ai, cacilda, vai ser difícil, vamos ter que manter a nossa estratégia com o arqueiro aqui ó, com o arqueiro eles podem ficar aqui ó, sentando um monte de flecha, vamos gastar 100 dólares em arqueiros, show de bola, e agora uns escudos pra proteger os arqueiros aqui ó, e aqui na frente os cavalos para serem sacrificados, coitados, e comece a batalha, vamos lá, foca no minotauro, no minotauro, no minotauro, foca nele, isso, nossa, cavalo voou pra caramba agora, não deixa os bichos chegar perto dos, não, não, não deixa chegar perto do arqueiro não, ajuda os arqueiros galera, ajuda, não, não, ajuda os arqueiros, ajuda, 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 ajuda Boa, mataram, boa, agora tem um minotauro aqui, foca nele, foca nele que o bicho é grande, bora, bora, foca nele galera, ai, droga, chegaram os arqueiros, ai, tomamos um pau, não, a gente não tomou um pau, mas vai perder Foca aqui galera, galera dos arcos, foca em um ali ó, foca em um, cacilda mesmo, cacilda mesmo Nossa senhora, olha os bichos bravos pra caramba, é, agora a gente perdeu Mas não perdemos, feio, a gente pode usar essa estratégia deles caírem, caraca, a gente não perdeu ainda, olha os bichos caindo, tem três vivos só, ai, morreu um, morreu um do nosso time, morreu dois, tem só mais um vivo, droga Não perdemos, feio, vou usar uma outra estratégia, guys, esses daqui vão ficar aqui pra atrair os bichos, os bichos caírem, sabe Aqui atrás agora a gente mete uns espartanos, ó, vamos lá, guys, ó, eles vão focar nos arqueiros agora, ou não Uh, o minotauro focou nos arqueiros, aí é pra acabar Uh, mas ele morreu, vai morrer, não Cai, matou Mataram o minotauro, boa Agora a briga vem ali ó, naquele lado Isso aqui não vai dar bom, hein Chegou os lobos, pelo amor de Deus, tomara que os lobos caiam Olha lá, esse lobinho quase caiu Ó, o lobo tá aqui São só lobos que sobrou Bora, 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 só tem lobo e o grandão ali, ó Deixa eu ver, tem mais um lobo vivo? Tem, ai, tem só um dando flechado no lobo, véi No, no besouro, na real, sei lá o nome daquilo Tem só esse aqui vivo, guys Tem só esse, não, 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 desiste não, não desiste não, meu rei Não, por favor, não Flecha nele, flecha Flecha, meu querido, não desiste Não Caraca, tinha sobrado só um, fomos bem Mesma estratégia, pessoal, só que com novas pessoas, novos personagens, vamos lá Minotauro tá indo pra vala, Minotauro já era Tem aqueles ali vivo Não, arqueiros, era pra vocês manterem a posição, mano Vamos lá, matou o bisão Tem só mais um Minotauro, ô, ganhamos Ganhamos, nossa, a gente ganhou de lavada, véi Beleza, agora a gente vai lutar contra o exército de bichos mortos, olha isso São dois exércitos, a gente tem 150 dólares pra gastar Já vi que, opa, Modern Humans, gostei A mulher de cross boa aqui, ó Olha isso aqui, Blood Billy, custa 3 dólares só Boa, uma distração bem grande E barata E agora a gente vai vir aqui, assim, entre o Humans Vamos botar um monte de arqueiro Eu acho que vou trabalhar só com arqueiro Vamos ver se que vai dar bom Olha isso aí, eles vão tomar um pau, vão morrer Mas tem os arqueiros pra salvar agora Ai, olha ali, matou o grandão, boa Vamos lá, arqueiros, façam seus trabalhos, arqueiros Os caras da frente já eram, foram de buiado Pode não, arqueiro, você aguenta, bora, mano Ah, eles ficam fugindo, véi Não é pra parar de tacar flecha É, perdemos a guerra É, a estratégia não foi boa, não Ih, ganhamos Pera, guys, eu descobri a forma de ganhar Essa mina da cross boa, ela tem bala explosiva, ó Os bichos podem tudo, mano Caraca, eu tava fazendo uns testes Que eu jurava que a gente ia perder E a gente ganhou por causa dessa mina aqui Com bala explosiva Ah, esses zumbizinhos aqui, eles não curtem bala explosiva Eles fazem pum Os ossos voam tudo Amei, agora eu sei como eu vou ganhar desses exércitos chifrudos É, mal mesmo, agora estão tudo separados Ah, papai Vamos lá, então Basicamente vai fazer uma barreira aqui de humanos Se pá com o peso, colocar uns humanos bons aqui Que vão aguentar tomar tiro, sabe? Esses daqui, ó Esses daqui são brabo Isso, elas já estão explodindo todo mundo aqui Não foge não, minha querida Só explode Não, isso, isso Não fugiu, boa E ele... Não, não foge, minha querida Ajuda... Como é que ela morreu? Meu Deus Nova estratégia Deixe que eles venham pra cima Com o nosso pequeno... Ah, qual é? As meninas acertaram uns caras, véi Meu Deus Que mulas Elas mataram nossos amigos Vamos lá Mantenha posição, galera Isso, elas estão explodindo todo mundo Boa Boa, boa, boa Coloquei uns caras ali na frente pra morrer Parece que deu certo Tá dando certo, tá dando certo Boa Como salvo pelas arqueiras de novo Agora vai vir umas aranhas gigantes Opa, a gente tem 600 dólares pra gastar Amém Isso aqui é o quê? Nossa, tem um monte de zumbi aqui em cima As aranhas gigantes são só o começo Tá, vamos ver as unidades A gente pode selecionar Mutantes Gostei Olha Podemos selecionar uns gigantes aqui Selecionar um gigante só E agora uns gorila aqui de distração E agora um King Kong Nossa, isso aqui tá nervoso E atrás do King Kong E o Wolverine É isso daí, mano Acho que vai dar certo Sei lá Vamos ver se a gente ganha essa brincadeira Que isso, os aranhas voam Jesus amado Ó, o grandão versus aranha É pra tu de boi-aranha, hein, véi Tu paguei muito caro em você Vamos lá De boi-aranha Bora, bora, bora É o mínimo Ó os macaquinhos tudo parado, véi Que bichos inúteis Vamos lá Olha só o porradão, moleque Esse grandão aqui é brabo demais Ó os porradão Ai, mas a gente tá tomando um pau ali, véi Olha só Eles tão em maior quantidade Ixi, tamo tomando pau Ah, o gigante não vai aguentar matar todo mundo sozinho Não vai nunca, ó Morremos Vou botar vários do martelo aqui, ó Vamos startar Tomara que dê agora, ó Os aranhas tão atacando da frente Chega os malucos de martelo e pau Ah, prela A gente tá indo bem, ó Tão matando todos esses zumbis feios Mas ainda tem muito zumbi feio Ó Caraca Tudo isso daí contra aquele Tadinho, ó Sobrou só um, mano Prática Tá muito difícil Nem que a pau, guys Nem que a pau Depois de diversos testes O mais hip foi o mais eficaz Três mutantes E três macacos lá Ganharam de tudo isso daqui Finalmente, véi Eu pensava que ia ser tão difícil E deu certo Ai, papai Tamo on demais Nossa, quase a gente finalizou ali a campanha Eu vou mostrar agora no sandbox Eu quero fazer uma briga entre aqueles dois monstros Que eu tinha comentado Olha aqui, guys Tem esse daqui E tem esse novo aqui do lado O que será que ganha? Esse aqui eu não tinha visto antes Vamos lá Eita, preu Que poder que é esse? Nossa Ah, um é de fogo Outro é de gelo Caraca O gelo é brabo demais Olha isso, véi Olha essa briga Que linda O de fogo nem conseguiu atacar ainda Ó Nem tá usando especiais dele Olha só Na cabeça Girou Morreu Já era Bom, galera Esse aqui foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve Na próxima Um beijo Falou Fui E tchau